Olá, tudo bem? Então, eu sou Daniel Oliveira, professor de matemática, e vamos para mais uma aula do sétimo ano. Hoje vamos falar sobre razões e proporções, um assunto muito importante e que a gente pode ver em várias questões do dia a dia, como, por exemplo, interpretação de mapa. Então, o objetivo dessa aula é fazer com que o aluno aprenda a interpretar e realizar cálculos com razões e proporções, de modo a conseguir interpretar gráficos, entre outros objetivos. Vamos primeiro estudar razão entre duas grandezas, depois vamos ver a velocidade média, a densidade demográfica, a escala e a proporção. Ok. Razão entre duas grandezas. A razão entre duas grandezas corresponde ao quociente entre seus valores, ou seja, um adversário é o resultado da divisão, tá? Se eu perguntar qual é a razão entre o comprimento do maior réptil do planeta e do jacaré do Pantanal? Então, o maior réptil do planeta tem sete metros e o jacaré do Pantanal tem dois e meio. Sabendo disso, a gente se fala que a razão é de sete para dois e meio. Ou se você quiser efetuar a divisão, você efetua e você vai saber a razão entre as duas exatamente. Mas a gente pode falar também assim, que a razão é de sete para dois e meio. Qual a razão entre um metro e duzentos centímetros? A razão, a gente tem que lembrar um detalhe muito importante, que você tem que deixar tudo na mesma medida, tá? No primeiro aqui foram metros e metros. Ok. Como é que a gente está em metros e centímetros? Temos que converter para uma das duas para ficar igual. Ou as duas em centímetros ou as duas em metros. Aqui, como sabemos que cem centímetros é um metro, então duzentos centímetros são dois metros. Sabendo disso, a gente vai converter para isso. É melhor sempre você converter para a razão maior, se der inteiro, tá? Então, a gente converteu aqui, fica dois metros, então a razão é de um para dois, tá? Velocidade média é a razão entre a distância percorrida por um móvel e o tempo gasto para percorrer essa distância. Ou seja, fala-se que V é igual a D sobre T. Ou seja, V, velocidade, D, distância, distância sobre tempo, tá? Muito importante. Vamos para o exemplo. Um trem bala percorreu oitocentos quilômetros em duas horas. Qual é a sua velocidade média? Essa sigla aqui é de velocidade média, tá? Então, a gente vai dividir oitocentos por dois. Então, a velocidade média dele foi de quatrocentos quilômetros por hora. Lembrando que velocidade média, se eu quiser ir em quilômetros por hora, eu tenho que pegar a distância em quilômetros e o tempo em horas. Se o tempo tiver minutos, aí eu tenho que converter os minutos em horas, tá? Mesmo que dê um número decimal. Segundo tipo de medida que a gente pode usar, que é ou quilômetros por hora ou metros por segundo, tá? Um menino correu 100 metros em 20 segundos. Qual é a sua velocidade média em metros por segundo? Tá? Dá para converter quilômetros por hora em metros por segundo? Dá sim, mas aí vai ser outra hora. Você vai poder multiplicar ou dividir por 3,5. Vai depender. Então, voltando aqui. Já que ele percorreu 100 metros, a gente vai dividir por 20 segundos. Então, deu 5 metros por segundo, porque 100 dividido por 20 é 5. Densidade demográfica. É a razão entre o número de habitantes de uma região e a área dessa região. Tá? Florianópolis possui 421.240 habitantes em uma área aproximada de 675 quilômetros quadrados. Qual a sua densidade demográfica? Como a sigla da densidade demográfica é HB por Km², então você vai pegar HB habitantes. Então, você vai botar habitantes em cima e dividir pela área, que é em quilômetros quadrados, tá? Portanto, 421.240 dividido por 675 vai dar aproximadamente 620... Esse sinal do igual com o tiozinho é aproximado, tá, gente? Vamos se familiarizando aí. Vai dar aproximadamente 624 habitantes por cada quilômetro quadrado, tá? Escala. Escala a gente vê muito no mapinha, lá no canto, a gente vê escala de 1 para tanto, aí a gente fala... Como a gente vai interpretar isso? Como a gente vai saber qual é a distância real? Para isso, a gente tem que usar a escala, a gente vai converter, tá? Então, tá. Escala é a razão entre a medida do comprimento de um desenho e a medida do comprimento real do objeto. Ok. Quando a escala está assim, aqui tudo é em centímetro, tá? Aqui, ó. O 1, que é o numerador, vai ser a área do mapa. Tá? Então, quer dizer 1 centímetro. Geralmente vai estar 1... Geralmente dá 1. 1 para 50 mil. Ou seja, 1 centímetro lá no mapa corresponde a 50 mil centímetros na realidade, tá? Vamos para o exemplo. Por exemplo, a gente vai pegar essa parte do mapa. E aí alguém te pergunta... Qual a distância entre Canguçu e Pelotas? Aí a gente vai lá no mapa, mede com a régua, se for em linha reta, né? Aí vai dar 4 centímetros e meio, deu lá no mapa. E aí eu tenho que saber a escala, né? Aí está escrito na escala 1 para 1 milhão e 150 mil. 1 milhão e 150 mil. E agora? Aí você fala, meu Deus, não sei o que é isso. Aí você calma, respira fundo. Isso aqui está dizendo que cada 1 centímetro equivale a 1 milhão e 150 mil centímetros na realidade. Cada um do mapa vai equivaler a 1 milhão e 150 mil centímetros, tá? Ah, mas a escala está muito grande. Eu quero cortar uns zeros. Dá para fazer isso? Dá. É só você converter. Você sabe que 100 centímetros é 1 metro. Aí você vai cortar já dois zeros. Pronto. Aí vai ficar 11 mil e 500. 11,5 quilômetros. E um detalhe, sempre que você vê assim a escala pura, não tem nada aqui, nem uma letra aqui depois, nem um indicador de unidade de medida, você já sabe que é em centímetros. Ah, Daniel, mas se eu ver um M depois, quer dizer o quê? Quer dizer que a unidade vai estar de centímetros equivale a tantos metros. Se estiver em quilômetros, vai estar em centímetros tantos quilômetros. Mas se não tiver nada, você já sabe o que é centímetros. Se tiver outra unidade, você já sabe que é aquela unidade, tá? Pronto. Então, estou sabendo que um centímetro aí equivale a 11,5 quilômetros, eu só pego e multiplico. 4,5 vezes 11,5. E aí eu acho a distância entre as duas cidades, tá? Isso serve para qualquer mapa. Vamos ver agora um pouco sobre proporção. Dizer que a razão entre o número de meninas e o número de meninos de um colégio é de 2 para 3, significa que para cada duas meninas existem três meninos. Tá, como eu vejo isso em outros, em outro exemplo. Aí você, ó, a razão é entre o número de meninas, o que falou primeiro fica em cima, o que falou segundo fica embaixo. Aí, no caso, meninas em cima. O número que está lá em cima, no caso, 2 terços é 2. 2 é o numerador, então 2 vai ser o número de meninas, tá? E 3 vai ser o número de meninas, porque meninos está embaixo. Tá? Então, sempre que falar a razão de uma coisa para a outra, o número que estiver em cima é de uma coisa, e a outra vai ser o número que estiver embaixo, tá? Então, tá. Dizer que a razão entre o número de meninas e o número de meninos de um colégio é de 2 para 3, significa que para cada duas meninas existem três meninos. Ou, para cada quatro meninas existem seis meninos. Ou ainda, seis meninas, para cada seis meninas existem nove meninos. E etc. Ou seja, pode ser também as frações equivalentes, tá? As frações múltiplas. Lembre-se que 2 terços, 4 sextos e 6 nonos são frações equivalentes. Então, se eu dizer que a razão, tipo assim, para cada carro, se eu dizer que a razão entre os carros brancos e os carros amarelos é de 7 para 9, isso significa que para cada, pode ser tanto para cada sete carros brancos existem nove amarelos, quanto para cada 14 carros brancos existem 18 amarelos e assim por diante, tá? Você pode multiplicar. Isso aí é a razão. A razão é sempre simplificada, tá? Chamamos a igualdade entre razões de proporção. Como a gente viu aí, que se a gente resumir tudo, vai estar na mesma fração, tá? A proporção de 4... Aqui a gente pode avaliar a proporção entre 4 sextos e 6 nonos. É a mesma coisa, tá? Por quê? Porque se a gente pegar 2 terços, multiplicar por 2 vai dar 4, 2 vezes 3, 6, pronto. E se a gente multiplicar por 3, 2 terços vai dar 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, tá? E a gente confere essa proporção aqui agora. Será que 4 sextos é igual a 6 nonos? Já que a igualdade tem que estar igual, né? Então, a gente faz aquela regrinha. Multiplica cruzado para conferir. Isso aqui é só para demonstrar, viu, gente? Só para demonstrar que é verdade por forma de cálculos. Aí a gente faz 4 vezes 9, porque multiplica cruzado, né? E 6 vezes 6. Então, 4 vezes 9, 36. 6 vezes 6, 36. Ou seja, deu certo. Há uma proporcionalidade. Elas são frações equivalentes, tá? Há uma proporção. Então, a gente já sabe disso. Então, lê-se. De 4 está para 6, assim como 6 está para 9. Essa questão da proporção vocês vão usar muito em questão de regra de 3. É importante você fixar isso aqui bem, para depois, lá adiante, você acertar direitinho, tá? E para resolver um problema que envolve a proporção, qualquer problema que envolve a proporção, você pode multiplicar essa questão da regra de cruz. O primeiro pelo segundo de baixo e o primeiro de baixo pelo de cima, tá? Então, tá. Falou que as grandes são proporcionais e você tem que resolver algum problema. Pode aplicar essa regra de 3 que a gente vai usar aí na frente. Você pode resolver, pode aplicar a questão da multiplicação em cruz, tá? Ok, por exemplo, aqui. Eu quero descobrir x. Quando eu confiro isso, eu falo, bom, isso aqui é proporcional. Então, agora eu vou multiplicar cruzado, 3 vezes 8 é 24, 4x. Então, eu passo os 4 dividindo, pelo 24, que o 24 dividido por 4 vai dar 6. Portanto, x é igual a 6. Ok, mais a proporção aqui. A gente vê aqui, tá. A gente vai botar entre parênteses. É muito importante você saber que o numerador é um membro completo. Então, não dá para você... Se você não botar o parênteses, você vai ser prejudicado. O cálculo vai dar errado, tá? Aí você, pronto, multiplica. Que vai dar 4x mais 12 igual a 20. Com o passar do tempo, você vai pegando mais as mães. Você pode já fazer direto, tá, gente? Seu bem tranquilo. Aqui está passo a passo, mas você pode fazer direto para economizar tempo. Então, 4x é igual a 20. Aí eu passo 12 para o outro lado. Como está uma adição, vai passar para o outro lado como subtração. Então, 4x é igual a 20 menos 12. 4x é igual a 8. 8 dividido por 4 vai dar 2. Portanto, x é igual a 2. Portanto, x é igual a 2. Aqui mais uma proporção. E dá para fazer por outro método também, gente. Não precisa você fazer passo a passo. Aqui eu já pulei, ó. Para você ficar mais resumido. Quem não se embolar na hora de fazer a cruzadinha, quem quiser pular alguns passos, pode pular, tá? Dá o mesmo resultado. Pode conferir aí. Conclusão. Nesta aula, aprendemos a razão entre duas grandezas. A velocidade média, que é V, Vm. É importante, Vm, tá? Que é a velocidade média. Que é D sobre T, distância sobre tempo. Densidade demográfica. Só lembrar por habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, população sobre área. A escala, que a gente viu ali muito bem, que é a questão de centímetros. Para outra unidade, ou para a mesma unidade, depende. Aparece muito em mapas. E vimos a questão da proporção, que dá para a gente utilizar a regrinha da multiplicação cruzada. Referências, Brasil Escola, Grupo Escolar, e Caderno do Futuro do Sétimo Ano de Matemática. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. A gente se vê na próxima aula. A gente se vê na próxima aula. E aí Obrigado.